Em 1958, o Brasil sagrou-se pela primeira vez campeão da Copa do Mundo com jogadores que entrariam para a história do nosso futebol. E hoje, depois de exatos 62 anos, poucos continuam em vida. Mas afinal, que fim levaram os primeiros campeões pela seleção brasileira? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo, mas antes, já aproveita para se inscrever agora aqui no nosso canal e não esqueça de deixar seu like, tá beleza? Na época, jogador do Corinthians, o goleiro Gilmar, foi titular em todos os jogos que o Brasil disputou. Em 2000, o goleiro sofreu um AVC que acabou deixando sequelas e, em agosto de 2013, após sofrer um infarto, acabou não resistindo e morreu aos 83 anos de idade. Reserva de Gilmar, o goleiro Castilho defendia o Fluminense e tinha seus 31 anos. Sem entrar em campo, já que Gilmar deu conta do recado, o goleiro tricolor não disputou nenhuma partida. Em 1987, aos 59 anos, o ex-goleiro que vinha trabalhando como treinador de forma inexplicável acabou tirando sua própria vida, pulando do sétimo andar do prédio onde morava sua ex-mulher. O lateral-direito, Newton Dissord, na época com 27 anos, era jogador do São Paulo. Na competição, Dissord disputou cinco das seis partidas. Em 2013, Dissord, aos 82 anos, perdeu a vida, vítima de falência múltipla dos órgãos. Djalma Santos disputou apenas uma partida das seis, entrando em campo exatamente na grande final. Com 29 anos, Djalma Santos defendia a portuguesa. Em 2013, aos 84 anos, o ex-lateral acabou morrendo vítima de uma parada cardiorrespiratória. Titular absoluto em todos os jogos, Newton Santos só defendeu o Botafogo em toda a sua carreira profissional. E na época, com 33 anos, era o mais velho entre os 22 convocados. Em novembro de 2013, aos 88 anos, e sofrendo já há algum tempo com mal de Alzheimer, a enciclopédia do futebol acabou falecendo vítima de insuficiência respiratória. Valdemar Rodrigues, ou mais conhecido como Oreco, foi reserva da lateral esquerda sem entrar em campo. Na época, jogador do Corinthians com 22 anos. Em 1985, aos 52 anos, o ex-lateral se sentiu mal em uma pelada entre amigos e veio a falecer vítima de um infarto fulminante. Bellini era zagueiro que defendia o Vasco e tinha na época seus 28 anos. Capitão da Seleção Brasileira, Bellini disputou todas as partidas e levantou o histórico troféu. Em março de 2014, 2012, o ex-jogador vinha sofrendo mal de Alzheimer e aos 83 anos morreu em decorrência de uma parada cardíaca. Assim como Bellini, Orlando Peçanha também defendeu o Vasco e foi convocado com seus 22 anos, sendo titular em todas as partidas. Em 2010, aos 74 anos, o ex-jogador se recuperava de uma pneumonia quando passou mal e foi encaminhado ao hospital, mas já no dia seguinte veio a falecer a sofrer uma parada cardíaca. Revelado pelo Bangu, Zosimo foi convocado com seus 25 anos. Embora muitos achavam que o zagueiro merecesse uma vaga na equipe titular, Zosimo não entrou em campo. Após se aposentar, começou a sua carreira como treinador em setembro de 1977, aos 45 anos. Zosimo dirigia seu Fusco em alta velocidade quando perdeu o controle e chocou-se contra um poste vindo de imediato a óbito. Mauro Ramos foi mais um zagueiro que não teve a oportunidade de entrar em campo. Jogador do São Paulo, Mauro foi convocado para a Copa de 58 com seus 25 anos. Em 2002, sofrendo com problemas cardíacos, além de uma luta contra o câncer no estômago, Mauro faleceu aos 72 anos de idade. Valdir Pereira, ou apenas Didi, foi grande ídolo de duas torcidas rivais, o Fluminense e o Botafogo. Na Copa de 58, Didi foi titular em todas as partidas. Após se aposentar e ser técnico por 30 anos, em 2001, com 72 anos de idade, Didi morreu de falência múltipla dos órgãos. Revelado pelo esporte clube Taubaté, Zito virou o ídolo pelo Santos. Sendo reserva nas duas primeiras partidas, Zito conquistou a vaga de titular e não saiu mais do time da seleção até o título. Em 2014, o ex-jogador sofreu um AVC que acabou agravando sua saúde, que em julho de 2015, aos 82 anos, veio a falecer com insuficiência respiratória. Revelado pelo Botafogo, o ponta Joel virou ídolo no Flamengo. Joel foi titular nos dois primeiros jogos, colocando Garrincha no banco de reservas. Em janeiro de 2003, aos 71 anos, Joel acabou partindo após uma insuficiência cardíaca. Dino Sani, revelado pelo Palmeiras, disputou duas partidas, mas após lesão não retornou na Copa. Após se aposentar, Dino Sani se tornou em treinador. Hoje, com seus 90 anos, Dino é um dos poucos com vida e reside em São Paulo, onde tem diversos imóveis. Revelado pelo Flamengo, o meio-campo Moacir não entrou em campo na conquista. Atualmente, Moacir reside no Equador com seus 86 anos de idade, onde também trabalhou como técnico. Mário Jorge Lobo Zagallo, ou apenas Zagallo, foi à Copa pelo Flamengo com seus 26 anos de idade. Zagallo jogou todas as partidas, fez história também com a camisa do Botafogo, e após se aposentar em 1965, Zagallo se tornou em um verdadeiro treinador campeão. Atualmente, Zagallo tem 91 anos e reside no Rio de Janeiro. Masola, com apenas 19 anos, foi à Copa pelo Palmeiras, e em três jogos disputados marcou dois gols, mas acabou perdendo espaço. Atualmente, com 84 anos, Masola continua morando na Itália. Brilhando com a camisa do Vasco, Vavá foi à Copa para ser reserva, mas acabou fazendo grande diferença. Jogando em quatro partidas, Vavá balançou as redes por cinco vezes. Após se aposentar, o ex-atacante virou técnico, mas em 2002, infelizmente, aos 67 anos, Vavá partiu após uma parada cardíaca. O meia-atacante Dida se tornou o ídolo vestindo a camisa do Flamengo. Na Copa de 58, Dida jogou apenas a primeira partida, já que na mesma se machucou e não conseguiu se recuperar. Em 2002, com 68 anos, ídolo do Flamengo acabou morrendo vítima de insuficiência hepática e respiratória. Garrincha é nada mais nada menos que um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e do mundo. Sendo o maior ídolo da história do Botafogo. Na Copa de 58, Mané tinha apenas 24 anos. E mesmo começando como reserva, Mané entrou a partir da terceira partida, não fez gols, mas foi um dos mais importantes da conquista. Afundado no alcoolismo, Mané Garrincha virou alcoólatra e em 1983 acabou morrendo com seus 49 anos de idade. O jogador mais jovem da conquista, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, tinha apenas seus 17 anos quando foi campeão do mundo em 58. Pelé não entrou nas duas primeiras partidas, mas depois foi decisivo em todas as outras. Eleita até hoje como o maior jogador da história do futebol, Pelé é o maior ídolo do Santos e do futebol mundial. E hoje com 82 anos, Pelé é uma lenda viva que luta contra problemas no rins. Pepe também foi mais um ídolo santista que entrou para a história de 58. Mesmo sem poder jogar por contusão, Pepe acompanhou a delegação e fez a diferença nos bastidores da conquista. Depois de se aposentar, Pepe virou treinador e hoje com seus 87 anos, Pepe segue trabalhando e mantém um canal no YouTube. E aí, me diz você, gostou do nosso conteúdo? Então deixe seu like com sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui para receber o paradeiro da segunda conquista do Brasil.